A Número 1 do Brasil Mão no joelho tremendo bumbum Mão no joelho tremendo bumbum Esse é o novo aquecimento, aquecimento, aquecimento O decão que fez pra tu, mulherada aqui do bairro Mão no joelho tremendo bumbum Mão no joelho tremendo bumbum Joga o cabelo com o dedo na boca tremendo a multinha Que atrás fica um, que atrás fica um Essa aqui é furagão Eu vou sair, eu vou passar o rodo Eu vou me divertir, passar o rodo Meninha fez pro bonde das novinhas Passar o rodo Eu vou sair, eu vou passar o rodo Eu vou me divertir, passar o rodo Essa eu fiz pro bonde das novinhas Quem foi que disse? Quem foi que disse? Quem foi que disse? Porque eu sou novinha e não bato respeito É que eu faço as coisas serem do meu jeito Lembre-se que ninguém é perfeito Vai o que quiser Eu vou pra noite pra beijar na boca Porque a vida é curta, a vida é louca Bruninha fez pro bonde das novinhas A furacão que tá tocando Ousadia vai rolar Desse jeito Novinha solteira Faça o que eu vou mandar Preste atenção Ousadia vai rolar Se prepara pra sentar Sem sentar Sem sentar Se prepara pra sentar Sem sentar Sem sentar Sem sentar Se prepara pra sentar Ousadia vai rolar Se prepara pra sentar É o Kama Sutra vai cantar Se prepara pra sentar E aí